Outro dia eu vi uma repórter falando uma palavra no sentido errado. Ela falou a palavra assertividade no sentido de acertar alguma coisa. Tá errado. Assertividade não tem nada a ver com isso. Esse acertar que ela falou é com C. Assertividade é com dois S's. Assertividade quer dizer afirmação. Você afirmar-se como pessoa, você colocar suas ideias, você posicionar-se de maneira correta. Assertividade é necessária na vida, senão você não faz nada. Uma pessoa muito boazinha, muito passiva, não avança. Então nós não podemos esquecer dessa coisa da assertividade, senão você não realiza aquilo que você tem que realizar. Em primeiro lugar, é estabelecer uma postura adequada diante dos outros. Você não pode viver a vida mendigando pelo amor e pela afeição dos outros. Então se você tiver que dizer não, diga não. Se você tiver que negar, se você tiver que contrariar o outro, tenha coragem de fazer isso aí. Quem vive mendigando a vida inteira, etc., não vai conseguir ser assertivo. Nem com o chefe, nem com o marido, nem com a mulher, nem com o filho, nem com nada. Fica uma pessoa passiva. Gente passiva, os outros amam, mas não respeitam. Esse é o problema. Então você tem que ter essa assertividade pra você conquistar amor e respeito. As duas coisas são essenciais pra você. Então, o princípio básico da assertividade é o seguinte. Você tem que ter respeito pelo outro e tem que ter coragem. Gente que tem respeito, mas não tem coragem, vira yes man, pessoa passiva. Termo técnico moderno é bundão. O cara é bundão. Não tem coragem de falar, de fazer, acontecer. Não pode. Aí vai acontecer isso, né? As pessoas te amam, mas não te respeitam. O dia que elas tiverem uma tarefa importante, não vão passar pra você. O dia que o chefe tiver uma tarefa importante, vai passar por alguém, que às vezes ele não simpatiza muito, mas que é firme. Agora vamos ao contrário. A pessoa tem muita coragem e não tem respeito nenhum pelos outros. Aí fica pisando nos outros. Tirânico. Esse também não dá certo, porque o dia que o outro puder, senta a machadinha nas costas dele. Terceira possibilidade. O indivíduo não tem nem coragem, nem respeito pelos outros. Aí ele cai na sabotagem, sabotador, inútil. Então é uma única possibilidade boa. Você tem um profundo respeito pelos outros e também tem uma profunda coragem. Então, se tiver que contrariar, colocar seus pontos de vista, fazer acontecer, você faz. Então aprende a dizer não. Então, afirme-se na vida. Vamos falar do ponto de vista de dizer não. Tem um troco que eu acho bom. A pessoa pede alguma coisa que você não quer fazer. Você não pode fazer por alguma razão. A primeira coisa que você diz é sim. Ah, você poderia fazer esta análise pra mim aqui, não sei o que, seu chefe chega. Você tá ocupado com outras coisas. Mas sim, chefe. Só que tem um problema. É que nós temos também aquela outra relatória pra fazer. Qual que eu priorizo? Você dividiu com ele, né? É um problema seu. Acabou. Porque se você falasse não de cara, o estômago dele se fecha. Eu falei, esse aí é o cara que não colabora com nada. Então diga sim, mas não deixe de afirmar o seu ponto de vista, o que deve ser feito, como deve ser feito. Há também outras possibilidades de você usar outros truques comuns, por exemplo, contra a pessoa persistente. Pensa assim, se ela é cara de pau pra me pedir o que não deve ser pedido, eu posso usar a sua escova de dente? Lógico que não, né? Olha, eu não quero incomodar. Você já está incomodando. Se a pessoa é cara de pau pra pedir coisa que não deveria ser pedida, vem te incomodar na rua. Ela tem de ser suficientemente aberta também para ouvir o que não quer ouvir. É insistente? Use o truque do disco furado. Você fala sempre a mesma frase. Olha, então, você poderia me levar... Não, eu não posso. O horário meu não vai dar. O horário meu não vai dar. O horário meu não vai dar. Disco furado. Mais um truquezinho. Sorriso e verdade. Dê um sorriso e fale a verdade, né? Olha, eu estou achando que você está infeliz por me ver feliz. De um jeito ou de outro, ache uma maneira de ser você, afirmar seus valores, afirmar seus interesses, afirmar aquilo que você pode e aquilo que não pode. E não fique a vida inteira pedindo licença para viver. Seja assertivo. Obrigado.